Pam vou botar as mulher pra dançar, vou botar as mulher pra dançar Eu quero ver, quero ver, quero ver, vai Quero ver um JOTER A b**** ficou de lama agora Judi et Essa b**** Ooooooo Oi novinhas, já te avisei Pra não se apegar na gang Vai ua, vem outra Minha vida é o boomerang Vai ura, vai ura, vai ura, final, começar Vai ura, vai ura, final, começar A primeira camiseta do que eu quero mais Vai ura, vai ura, final, começar Moleque pegou diploma, agora a Didi já tá tocando pra caralho, né? Vai ura, vai ura, final, começar Vai ura, vai ura, final, começar DJ Gouveia, seu gostoso Gostoso DJ Gouveia, seu gostoso Gostoso DJ Gouveia, seu gostoso